Olha, eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, eu sou o Márcio França, sou governador de São Paulo. Recebi aqui o Branquinho, a diretoria do Sindasco, que veio aqui fazer algumas reivindicações importantes. Algumas que já estão na pauta aqui, ó. Aposentadoria dos 30 anos, 100% de insalubridade com os readaptados, análise de rigor aplicada no DPME, que é aquela coisa do exame médico para as pessoas que têm que promover licença de saúde, inauguração de novas unidades, que algumas nós já autorizamos, inclusive, e aposentadoria da classe quando estiver, em que estiver trabalhando, para poder não ter mudanças, né? E eles, eu estava dizendo a eles aqui, e também ao secretário, ao Bruno, que nossa intenção aqui é que o servidor público possa ser valorizado. Durante o período de 6 de abril até 6 de outubro, tem uma série de limitações que a lei impõe. Mesmo que eu queira fazer, eu não vou conseguir fazer, porque a lei proíbe, para não ter movimento eleitoral. Mas eu tenho o bem de uma família de servidor público, porque eu fui servidor público. Então, eu quero o servidor público valorizado. E estou colocando aqui a disposição de uma ideia nova de criar para os agentes penitenciários, com outra denominação, que a gente estava aqui discutindo sobre agentes de segurança, enfim, com agentes penitenciários, a possibilidade de fazermos DGEM. Ou seja, aquela possibilidade de você ter uma remuneração a mais para fazer um serviço novo, que não é aquele que a sua obrigação normalmente teria. É o caso que eu falei aqui, com relação à questão do chamamento de um 9-0, quando você poderia ter agentes fazendo serviço, ou, no caso do alistamento civil, vocês ajudarem no alistamento civil, que é um grande programa que o governo de São Paulo vai fazer a partir do ano que vem. Então, as portas estão abertas e eu quero colocar a minha disposição aí, para poder conversar com vocês, quantas vezes for necessário, para a gente poder chegar a um bom entendimento. Tá legal? Um abraço. Boa sorte para vocês aí. Um abraço. Boa sorte. Boa sorte.